Marília, só para a gente finalizar aqui, já que a gente estava falando ali um pouquinho de renda fixa, a última questão que eu queria falar contigo é assim, como que funciona a marcação a mercado? É possível fazer esse movimento? Em quais tipos de investimento em renda fixa? E quais são os riscos para o investidor fazer esse tipo de operação? Bom, excelente. A marcação a mercado, ela faz com que todos os seus títulos sejam precificados pelo preço de venda deles. Então, imagina que você comprou um pré-fixado, um título pré-fixado do governo, pelo prazo de 10 anos a uma taxa de 10%. Passou-se um pouquinho de tempo e esse título agora está precificado, ou porque a inflação caiu, o Banco Central fez uma queda da Selic, está precificado a 5% agora de taxa, o mesmo título. Então, o que a marcação a mercado faz? A partir de agora, você vai render 5% no título que você comprou a 10%. Então, a partir de agora, você está rendendo 5%. Se você for a mercado e vender esse título, você vai vender um título que rende 5%. Aí você vai me perguntar, mas Marília, o que aconteceu com toda aquela rentabilidade que eu teria pelos próximos 10 anos, entre a taxa de 10% e a de 5%, que é o de fato que eu vou receber? Toda essa diferença você recebe hoje através da marcação a mercado. De tal forma que, de hoje até o vencimento, você renda apenas 5%, mas em cima de um volume muito maior. Então, essa aqui é a mágica da marcação a mercado. E isso é que pode fazer com que você tenha, com renda fixa, retornos tão agressivos quanto os do mercado de bolsa. Então, tem títulos de renda fixa que podem render 40%, 50%, por conta dessa antecipação de fluxo. Qual é o risco? É que o oposto também acontece. Então, se as taxas de mercado subirem, a partir de agora, você tem que render taxas maiores. E toda essa diferença entre a taxa maior que você vai render e a menor que você contratou, você perde hoje. Então, se você for fazer uma venda antecipada de um título, você pode ter prejuízo de marcação a mercado com título público. Então, esse é um grande risco.